Falando no geral, como turista, muitas vezes as pessoas vão só para passear, só tomam banho de cachoeira, tiram umas fotos bonitas. A pessoa às vezes não se preocupa no significado do que a gente tem lá. E como geóloga, a gente aprende o que tem. É a mesma coisa de que a gente vai ler um livro se a gente não sabe ler. Então a gente não consegue decifrar o que está escrito no livro. E visitar Chapada sem entender o que tem de rochas, o que elas significam, a gente vai estar lendo um livro sem saber ler. Então na hora que a gente visita como geóloga ou com guia de turismo que sabe um pouco de geologia, aí fica muito melhor de ler a história da Terra. Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, é uma próspera cidade com mais de 600 mil habitantes, fundada há mais de 300 anos por bandeirantes atraídos pela Corrida do Ouro. Durante muitas décadas, a principal via de acesso à cidade eram os rios que formam o Pantanal. O difícil acesso à região favoreceu para que sua população fortalecesse suas raízes culturais. A cidade está situada na parte mais central da América do Sul. Um obelisco marca o local exato do Centro Geodésico, determinado em 1909 pelo Marechal Cândido Rondon. A pouco mais de 60 quilômetros de Cuiabá, fica o município de Chapada dos Guimarães. Porta de entrada para o futuro geoparque projetado pela doutora Flávia Santos, o professor Caio B. Kuhn, e uma equipe multidisciplinar de pesquisadores. Os geoparques são um modelo de gestão territorial, que buscam promover a educação, a geoconservação e o turismo, procurando fomentar o desenvolvimento sustentável. Eu nasci em Chapada dos Guimarães, eu venho de uma família que nós somos em oito irmãos ao todo. Eu cresci numa chacra. Minha família é uma família que não tinha muitos recursos, era uma família pobre. Eu também sempre trabalhava, trabalhei na feira, trabalhei com diversos tipos de trabalho em roça, enfim. Na feira eu vendia pão, vendia também limão, vendia abacate. Também já vendia picolé, jornal, enfim, uma série de coisas. Na verdade, eu acho que eu já trabalhei com tudo que era uma oportunidade para conseguir ganhar algum tipo de dinheiro. Na infância eu trabalhava, na infância, no início da adolescência. Quando eu tinha 13 anos, eu tive acesso a uma bolsa de iniciação científica, com a orientação da Suzana Hiroca, que é a curadora do Museu de História Natural. E aí, aos 14 anos, eu fui morar em Cuiabá, sozinho. E aí eu tinha que me sustentar e também estudar. A bolsa de iniciação científica que eu tive em Chapada, que foi uma oportunidade muito rara para um estudante de uma escola de um município de interior, acho que foi o que começou a me encaminhar para esse universo da ciência. Depois, no museu, continuei essa trajetória. E hoje eu auxilio nesse museu, como um pesquisador voluntário, no desenvolvimento de diversas pesquisas. A história do planeta Terra está impressa em suas rochas. A região de Chapada dos Guimarães é um local onde é possível observar diferentes formações e processos geológicos que podem ser observados na rica geodiversidade existente. Neste município, são encontradas rochas que se formaram em antigas cordilheiras, mares, desertos, vulcões e rios. À primeira vista, os visitantes podem encontrar restos de fósseis nas trilhas que levam a inúmeras cachoeiras, onde se destaca a maravilhosa Cachoeira Véu de Noiva. A água escoa na parte superior sobre as rochas argilosas da formação geológica, chamada Ponta Grossa. Continua num salto impressionante de mais de 80 metros, onde é possível observar os pacotes de arenitos da formação Furnas, até chegar à base onde é recebida pelas duras rochas do Grupo Cuiabá. Nós estamos no Parque Nacional de Chapados do Maranh, aqui próximo à Cachoeira do Véu de Noiva, que é o cânion do rio Cochipózinho. Aqui nós temos três unidades geológicas distintas. A mais antiga delas é o Grupo Cuiabá. O Grupo Cuiabá é uma unidade geológica que começou a se formar ali por volta de 1 bilhão de anos a 900 milhões de anos e terminou o seu processo de formação para estar com uma rocha que está aqui hoje por volta de 500, 550 milhões de anos. O Grupo Cuiabá registra um ciclo completo de abertura e fechamento de um oceano. Então, nós tivemos por volta de 900 a 1 bilhão de anos a fragmentação de um supercontinente chamado Rodínia. Depois, os blocos continentais se agruparam novamente em um novo supercontinente por volta de 550 milhões de anos. E essas rochas que tem do Grupo Cuiabá, elas marcam justamente todo o processo de deposição que se tem das rochas no fundo do oceano. Depois, todo o processo de metamorfismo dessas rochas em grandes cadeias de montanhas. O Parque Nacional é uma unidade de conservação do Ministério do Meio Ambiente e ela é gerenciada pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio. No caso, em Chapada dos Guimarães, ela só é uma parte do município. O Geoparque de Chapada dos Guimarães é todo município, todo o seu território e ele não tem as mesmas regras que uma unidade de conservação. Para ser um Geoparque Unesco, tem que ser um território com geodiversidade, com geopatrimônio de relevância internacional. Então, aqui onde nós estamos, nós temos uma geodiversidade, como a gente pode observar. Temos rochas que já foram cadeias de montanhas, rochas sedimentares, rochas ígneas. Nós temos fósseis de animais marinhos, fósseis de dinossauros. Temos patrimônio arqueológico. Então, uma série de itens de geodiversidade que Chapada tem. Então, nós acreditamos que aqui seja um ponto muito importante para ser reconhecido como Geoparque Unesco. A questão dos geoparques no Brasil é relativamente recente. Tivemos o Araripe, agora, esse ano, no mês de abril, o Ceridó junto com o Canyons do Sul. Então, é fundamental que outros projetos que estão como aspirante ou na fase de projetos ainda, ou iniciando o seu procedimento, efetivamente, sejam reconhecidos para que o Brasil entre claramente no mapa de geoparques mundiais. E eu acho que a Chapada dos Guimarães é um dos projetos que está mais avançados dentro dos mais de 35 projetos que nós temos no Brasil. E, para a região, acho fundamental, porque atrai um turista com um olhar diferente. Não é simplesmente a questão turística, porque você, para se tornar um geoparque, você tem que preparar esses locais em termos de interpretação da geodiversidade. O geoparque, o conceito dele é aproveitar os pontos fortes que o território tem, sem que haja mudança de comportamento profundo, a não ser algumas adequações, para que haja desenvolvimento. E um desenvolvimento com mais autonomia, com mais participação, e não um processo artificializado, que muitas vezes o turismo trabalha e acaba influenciando um pouco essa artificialização do território. O geoturismo não, ele busca a identidade do território, porque é uma identidade que vem a partir de conceitos da sua história paleontológica, da sua história geológica, enfim, mas isso associado na evolução das pessoas que estão naquele lugar. Então, a comunidade vai se organizando ao longo do tempo, isso tem valor para o geoturismo. Então, não tem que mudar nada. A gente tem que mudar o conceito em relação à questão de como trabalhar de forma mais integrada. de como pode-se gerar pequenos negócios e negócios mais ligados a essa autenticidade do lugar, tendo o recurso geológico e paleontológico como um plus, como um aditivo para os lugares trabalharem suas potencialidades. A área do município está situada dentro da Reserva da Biosfera do Pantanal, título concedido pela Unesco em 2000 e reconhece a importância da biodiversidade da região para o mundo. Entre as dez unidades de conservação existente no município, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães com certeza é a mais importante. Criado em 1989, o Parque abrange parte do território de Cuiabá e Chapada dos Guimarães. O Parque Nacional é uma unidade de conservação de proteção integral, onde a prioridade é preservar a biodiversidade e o sistema ecológico, além de proteger as paisagens e a geodiversidade. A visita ao parque pode ser realizada com o acompanhamento de guias turísticos, procurando deixar a natureza intacta e minimizando o impacto do ser humano. Em meio à exuberante vegetação do cerrado, percorremos várias trilhas, até chegar às numerosas cachoeiras de águas cristalinas que correm pelo parque. Seguimos em direção à Cidade de Pedra, composta por diversas formações ruíniformes que dão a impressão de constituir uma antiga cidade ou labirinto em ruínas. O avistamento da Cidade de Pedra se dá a partir de pontos de observação das escarpas e quênios da Chapada, com desnível que pode chegar a mais de 350 metros. Na Cidade de Pedra, nós conseguimos ver três unidades geológicas de uma forma muito bem distinta no horizonte. A primeira delas, nós vemos o Grupo Cuiabá, os morros e morrotes do Grupo Cuiabá, que estão numa região ali logo à frente do mirante. A segunda dela é, no caso, a formação Ponta Grossa e a formação Furnas, que representa o oceano que recobriu essa região. Por fim, nós temos a formação Botucatu, que é a que forma a Cidade de Pedra propriamente. Essa formação Botucatu era um grande deserto que recobria essa região ali no final do período jurássico e início do período cretáceo. Na formação Botucatu, que é a unidade que forma a Cidade de Pedra, dentro dela é o aquífero do Guarani. Esse aquífero do Guarani é como se fosse uma grande caixa d'água subterrânea que abastece a região de Cuiabá e toda a região aqui de Chapada dos Guimarães. Os rios que tem aqui nascem a partir desse aquífero do Guarani. Ali nós tínhamos um grande deserto, com partículas muito parecidas uma com a outra. E aí, neste momento que se tinha a deposição do deserto, entre essas partículas ficaram pequenos poros. Esses poros é onde fica a água. Toda essa rocha é como se fosse uma grande esponja, parecida com a esponja que nós temos em cima da pia, por exemplo. Quando nós molhamos ela, a água escorre na hora que encontra a pia embaixo. A Cidade de Pedra é muito similar a isso. Então, a grande esponja é o aquífero do Guarani, que está dentro ali dessa formação Botucatu. E embaixo nós temos o grupo Cuiabá, que é como se fosse a pia da nossa casa, onde no momento que a água chega próximo do grupo Cuiabá, ela sai nas diversas veredas que tem na base da Cidade de Pedra. Então, quem vai na Cidade de Pedra consegue enxergar no pé da escarpa inúmeras nascentes de água que vêm justamente da água que está dentro daquela unidade geológica que é a formação Botucatu. A Cidade de Pedra Desde o século XIX, diversos pesquisadores já encontraram invertebrados marinhos do período Devoniano e dinossauros do período Cretáceo. Próximo à comunidade da Água Fria, o Morro do Cambambe é um local onde há mais de um século são encontradas ocorrências de fósseis de dinossauros. Essa riqueza paleontológica permanece praticamente desconhecida devido ao pequeno número de expedições científicas que foram financiadas. Enquanto isso, a lenta erosão dos solos está revelando importantes quantidades de restos ósseis que dão indícios da importância dessa região. Aqui nós estamos na região do Morro do Cambambe. Conhecido também como o sítio da Anta, é um sítio fossilífero histórico. É um sítio muito importante porque já se descobriu uma diversidade de material com dinossauros sarópodes, terópodes e outros vertebrados, tartarugas, possivelmente restos de crocodilos. Ficou um pouco, nas últimas décadas, pouco estudado e agora está sendo retomado devido à importância e no contexto do geoparque também. Todas as vezes que chegamos aqui, tem muitos fragmentos superficiais que, por estarem expostos também, eles começam a se deteriorar. Por isso também se demanda uma coleta periódica. E a partir da identificação desses locais, que tem essa concentração desses fragmentos menores, é escavado e possivelmente chega a um nível mais inferior onde coisas mais articuladas são encontradas. A importância dentro do contexto do geoparque para os moradores, para a comunidade em geral, é a integração desse sítio com o restante da geodiversidade aqui da região para se montar um roteiro turístico para um desenvolvimento futuro dentro das atividades e todo o organograma do contexto do geoparque. E isso vai desenvolver melhor o desenvolvimento desse sítio, por exemplo, se montar uma rota relacionada ao diamante, de água fria, a toda a história do cambambi, dos geossítios de cambambi, do manso e do vulcanismo, entre outros que tem no entorno, para se criar, por exemplo, uma rota específica e se contextualizar e desenvolver toda a região do seu ponto de vista geoturístico. O chalé dos governadores está localizado na comunidade do Rio da Casca. Aqui foi construída, no início do século XX, a primeira usina hidroelétrica do Mato Grosso. Para fornecer energia à cidade de Cuiabá, o rio foi desviado de seu caminho natural e, desde então, a grande cachoeira que compunha a paisagem só aparece nos meses mais chuvosos, onde a água transpõe a antiga barragem. A principal característica deste local é que aqui podemos ver, a céu aberto, as estratificações cruzadas de umas rochas que já foram um grande deserto, o deserto Botucatu. Podemos caminhar no topo daquelas antigas dunas que, há uns 145 milhões de anos, cobriam esta região. Música 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 A composição geológica da Chapada dos Guimarães favorece a formação de uma grande variedade de cavernas produzidas pela erosão da água em rochas areníticas. Cada uma delas tem seus encantos, que podem ser descobertos acompanhados por guias que conhecem seus segredos e as melhores trilhas para chegar lá. Música Eu sou uma remanescente bororo, da região lá de Cuiabá, porque Cuiabá é uma antiga aldeia, é uma grande aldeia, e a minha família era dali, né? Minha família boira era ali da região do Cospol. Música 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 Eu que balancei, é? Música A caverna chamada Aroi Eiyari tem um comprimento de mais de 1.500 metros aproximadamente e serviu durante vários séculos como refúgio para a etnia bororo. Bom, essa caverna, assim, tem ela e tem outras cavernas próximas, né? Então, a gente acaba trabalhando no contexto da espeleologia, que é uma união de diversas áreas de conhecimento, né? Então, tem a questão geológica, tem artigos publicados que falam que a geologia daqui, ela é um caso especial, né? No Brasil não se encontra, algumas características que se encontram aqui. Bom, a relação desta caverna com a etnia bororo é um local sagrado para eles, né? É um local que foi utilizado durante muito tempo para a realização do funeral bororo. Hoje, essa etnia não se utiliza mais nas cavernas e essa aqui especial carrega esse nome, Morada das Almas. E é um ritual que eles fazem até os dias atuais, é realizado, porém, não em cavernas mais. E a pesquisa veio trazendo justamente isso, que relação tem os bororos com as cavernas? E qual a relação deles com esta caverna, para se chamar Morada das Almas? E aí, durante a pesquisa, fomos à aldeia, né? Conversamos com eles, apresentamos para eles algumas informações aqui e eles se interessaram muito, falaram que estavam procurando esse lugar há muito tempo, mas não tinham referências. E aí, nós conseguimos trazer eles até esse local. E aí, vieram um senhor, uma senhora, a emulga da aldeia, que é a mãe das almas da aldeia, e dois jovens. Quando nós chegamos aqui na caverna, fomos entrando, quando a gente chegou ali numa área de penumbra, uma parte mais escura, começamos a escutar, né, vozes, bastante vozes de criança, vozes de adultos também, mas eram menos, mas muita criança, muita mesmo. E aí também começou a vir uma rajada forte de vento. E aí, Muga perguntou se aquilo era normal, aquele vento. Eu falei, é normal ter, mas não tão forte como estava aquele dia. E ela simplesmente disse que são eles. E nisso continuamos a entrar. E eu escutando fortemente as vozes das crianças, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, assim, bem emocionada mesmo. E depois ela começou a falar algumas coisas. Ela disse que esse local é um local muito sagrado. Falou chorando. Que aqui é um local onde muitos viveram, muitos morreram, se esconderam. É um local muito importante para os boys. E logo eu perguntei para ela, a senhora também está escutando? Aí ela falou, claro, minha filha. Estão todos aqui agora. Eles estavam nos aguardando. Que eram as vozes das crianças e dos adultos. Perguntei para ela, qual é o nome daqui desse lugar? Ela falou, Aroi Eiyari. Aroi Eiyari, sim, significa Morada das Almas. Nós constatamos que lá está bem relacionada a história daqui da região. Por volta de 1718, quando os portugueses chegaram na região, chegaram por esse local e a etnia bororo aqui dominava. E aqui, naquela época, além de ser utilizada para ritual funeral, foi um local também onde serviu de esconderijo para eles. E muitos vieram para cá, naquele momento de resistência. A caverna serviu de abrigo, de esconderijo. E aí, diante daquela situação, também eles não conseguiam mais realizar os rituais cotidianos deles. Eles colocam até hoje em uma bolsa de folha de babassu, que é uma palmeira, esses ossos, depois que estão dentro da bolsa, eles depositam no lago. Então, entra a água e aí afunda e pronto, está feito o ritual. E aqui, nessa caverna, tem uma área também que ela vive alagada. Essa água vem do lençol freático, passa um tempo alagado e depois vai secando. Mas tem um local que não seca, passa o ano todo. Então, supostamente, era ali que eles depositavam. Saber que isso aqui um dia foi utilizado por eles, que é um local sagrado, que existe, existe, é real. A própria identidade cultural deles. E hoje, a configuração aqui é um local turístico, onde a gente pode mostrar tanto a parte científica da caverna, como essa história, que é da etnoescriologia, que o Mato Grosso é riquíssimo. Só é pouco conhecido, né? Então, o objetivo hoje é a gente levantar a história e eles poderem ter isso, para começar novamente a repassar para os jovens e resgatar os jovens indígenas. E as pessoas também que não são indígenas. O que é isso? Música Música Música